E agora a gente vai conversar com o Brustolim, ele que é diretor da Secretaria de Infraestrutura e também hoje está aqui representando o deputado federal Sandro Alex. Brustolim, o que você está achando da festa? Bom, bom dia população de Boa Esperança. Quero aqui cumprimentar o prefeito Joel pela belíssima organização. É a primeira vez que estou aqui numa festa da vaca atolada, mas fiquei impressionado pela organização, pelo trabalho, pela equipe que organizou. Muito bem feito, então só temos a parabenizar. Ele já falou que vai vir mais do que a população da cidade. Isso é importante porque mostra que o Paraná está muito forte e muito bem representativo com os prefeitos dessa região que apoiaram o deputado Sandro Alex. Então a gente agradece muito a presença de todos aqui.